salve meus amigos tudo bem gente nosso presidente foi pra itália para participar da reunião da culpa do g20 e nas ruas da itália observa a multidão seguindo nosso presidente ele vai passando ali exprimido entre carros moto policiais ali por todo lado olha ele aí ó sorrindo essa aí é para deixar todo mundo doido o folha de são paulo todo mundo ainda é daí do outro lado fica doido porque se lá fora ele tem esse apoio imagina que dentro do brasil o nosso presidente hoje na itália participando da culpa do g20 e representando muito bem viu segue o vídeo deixe o seu like compartilhe o vídeo para todo mundo ver seja bem vindo ao canal faça parte dessa família e aí